A polícia militar prendeu quatro pessoas que furtaram supermercados, que furtaram em supermercados várias peças de carne, camarão e salmão. As duas mulheres aparecem nas imagens escolhendo carnes no supermercado. Elas seguem em direção ao caixa, mas antes, a mulher de vestido verde coloca o alimento dentro da roupa. Para disfarçar, elas compraram três latas de cerveja e um maço de cigarro. Esse não teria sido o único furto. As mulheres pegaram escondido picanha, salmão e camarão de diversos estabelecimentos de águas claras. Um supermercado percebeu que tinha sido vítima de criminosos. O responsável ligou para a polícia militar, que rapidamente montou uma blitz e conseguiu prender quatro pessoas da quadrilha. A gente conseguiu abordá-los ali, próximo à fábrica da Coca-Cola, ali em Itaguatinga. E eles foram presos, a quadrilha desmantelada mais uma vez. E aí a gente conseguiu descobrir que não foi só nesse supermercado que denunciou, foram vários outros. O porta-voz da PM explica que por ser um crime sem grave ameaça, os bandidos são presos e logo liberados, aumentando a reincidência. Eles fazem isso diariamente. Para você ter uma noção, eles não são pegos facilmente. Quando são plotados, aí o supermercado, o segurança do supermercado chama a polícia militar e a gente consegue prender. E o mais difícil é ter que prendê-los novamente.